Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. A paz de Cristo a todos. Hoje pessoal, vou estar fazendo um vídeo, vocês não reparam meus periquitinhos, né? Como sempre fazendo o fundo aqui. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo, atualização do meu cacto rabo de macaco, tá bom gente? Então, vou estar filmando, mostrando como ele está para vocês, né? E conversando algumas coisinhas a mais. Gente, primeiramente eu queria dizer a vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O canal está crescendo, onde eu não? O nosso canal, né? O canal está crescendo e a palavra que eu tenho a dizer a vocês, agradeço vocês imensamente de coração, pelo carinho que eu recebo de todos vocês, né? Um carinho imenso, as palavras de carinho, tudo muito lindo. Então, para mim é um prazer imenso. Eu nunca pensava que meu canal ia se tornar assim, né? Cada dia mais crescendo e é um prazer receber vocês aqui no meu jardim, tá? Como vocês sabem, aprendo com vocês e passo um pouquinho do que eu sei para vocês, né? Como vocês sabem, sou simplesmente uma pessoa apaixonada pelas plantas, né? E peguei amor de paixão pelas suculentas. Agora, né? De uns três para quatro anos para cá, agora eu peguei um amor de paixão pelas suculentas. Então, estou dividindo um pouquinho do meu jardim com vocês aqui, tá? Sejam muito bem-vindos. Todos aqueles que estão chegando, todos aqueles que estão se inscrevendo, aqueles que estão visitando e aqueles que estão passando, tá? E aqueles que já estão inscritos, sejam muito bem-vindos. Então, pessoal, vocês fiquem todos à vontade, tá bom? Pode estar comentando, pode estar compartilhando, deixando vocês comentarem. Ah, uma coisa também que eu quero estar conversando um pouquinho com vocês, gente. Ultimamente, a minha internet não está muito boa. Ela tá, assim, tá oscilando, né? A internet vai e volta, vai e volta e eu não tô respondendo as pessoas. Às vezes dá para responder, às vezes não dá para responder. E tá esse probleminha, assim, vocês sabem que eu respondo e também, como o canal tá crescendo bastante, já estamos a mais dos 15 mil inscritos, né? tá tendo também... Eu respondo todos, né? Mas ultimamente, esses dias, eu tive que abaixar um aplicativo que o YouTube pediu para estar baixando os vídeos, né? Só que para me responder as pessoas, eu estou respondendo as pessoas, assim, nesse aplicativo que o YouTube pediu para baixar. Então, às vezes, vocês podem até ver que eu não tô dando coraçãozinho, eu não tô... Uma manga caindo. Eu não estou dando coraçãozinho e tudo, porque lá no... Não tem como dar coraçãozinho, essas coisas. Às vezes, eu vou lá no canal mesmo, né? E dou. Mas nesse aplicativo, não tem como estar dando coraçãozinho. Se eu for lá, chega só o comentário recente. Então, às vezes, eu respondo e aqueles comentários que já estão, ficam lá, né? Não vejo. Só se eu entrar mesmo no vídeo. Ele não abre o vídeo. Ele simplesmente é só para me responder vocês. Esse é para me abaixar o... Abaixar o aplicativo, para me abaixar os vídeos no YouTube e, ao mesmo tempo, é para mim poder pegar e responder vocês. Ele não abre os vídeos. Simplesmente, os vídeos ficam lá e eu vou lá e respondo. Aí, como eu tô falando, eu vou lá e respondo vocês e, às vezes, não dá para ver os outros comentários mais antigos que estão lá. Então, gente, vamos lá ao vídeo, né? Que eu vou mostrar para vocês como está o meu cacto rabo de macaco. Olha, pessoal, o meu cacto rabo de macaco é esse daqui, né? Tem vídeo que eu estava transplantando ele. Gostaria de mostrar para vocês. Não sei se vocês estão vendo direitinho, porque o sol está batendo aqui, né? Eu trouxe ele para cá, tirei ele lá da parede para mostrar para vocês. Gente, trouxe para atualizar ele para vocês, porque soltou bastante filhinhos aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem mais filhinhos aqui, né? Até achar. Aí, eu tentando mostrar para vocês. Então, é... soltou filhinhos aqui, esse aqui, é... esse daqui, gente, coração cortou agorinha, porque, olha só... Ai! Foi um filhinho que caiu da ponta ali. Eu vou mostrar para vocês. Então, ele está muito bonito, gente. Tem vídeos que eu estou ensinando a fazer o substrato para cactos, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui, ó, como ele está. Para alguns que já viu os vídeos mais anteriores, né? Ele estava... não estava se desenvolvendo muito. Essa parte aqui, ó. Foi a parte que eu deixei ele sol pleno, direto, direto, e ele não estava se desenvolvendo. Então, agora, ele fica assim. Ele pega o sol da manhã, da parte da manhã e a parte da tarde, ensombrado. Pega chuva indiretamente, e no local que ele pega a... ele está, ele... é... só é o sol da manhã, rego sempre que o substrato está seco, como aqui está chovendo muito, é... está molhado já, né? Então, não precisa regar. Então, sempre que o substrato está seco, eu rego, sim. Dependendo do tempo que tiver, porque aqui o sol está meio doido, assim, é... chove bastante, quando o sol sai, sai rachando. Ah, então, rego sempre que o substrato está seco, não é? Questão de um dia, dois dias, ou então, todos os dias, dependendo do sol. Gente, olha só, aquela pontinha, ela caiu daqui, ó, bem daqui. Então, porque eu estou atualizando para vocês verem como está, né? E olha só que fofura essas pontinhas aqui. Então, são pontinhas novas que estão saindo. Aqui tinha uma, aquela que eu mostrei que caiu, né? E está assim, é... Essa lindeza vai fazer como a minha amiga falou, né? A minha amiga falando, ela falou assim, que disse que já não está mais um cacto rabo de macaco. Ela disse que já está um cacto rabo de curilo. Ai, gente, mas é muito prazeroso. Gente, aqui na minha cidade é muito, muito difícil encontrar esse cacto. Eu só vi duas vezes. Essa mudinha aqui foi uma amiga que me deu. E ela é dona de uma floricultura, olha só. Ela me deu e esse outro eu consegui comprar aqui e não vi mais, sinceramente. Não vi mais aqui dele. Então, é bem difícil, bem mais caro, né? E essa aqui é uma outra muda que a Wesleyana me deu. Ele tinha, gente, mais mudas. Só que o que aconteceu? Eu tirei, retirei, fiz muda para uma amiga. Fiz outra muda, só que acabou apodrecendo, né? E eu refiz outra muda. Eu desfiz de uma muda e acabei refazendo uma muda, apodreceu. E eu acabei fazendo outra muda. Então, foram três mudas, ó. E acabei dando para essa pessoa, para uma amiga minha. Que foi, aliás, a dona desse aqui que me deu. Só que o cachorro foi lá, destruiu tudo. Ela ficou muito triste, né? E eu falei, não preocupa não que eu vou te dar uma muda de volta. Aí, tenho esse aqui. E tenho esse diferente, que eu acho que tem vídeo, tem vídeo aí, né? Dele florindo. Que eu já mostrei para vocês, dá uma flor muito linda. O espinho dele é bem diferente, né? Não sei se está dando para ver direitinho. Mas o espinho dele é bem mais diferente. E olha só o que ele já cresceu aqui, gente. Essa daqui é a pontinha que eu passei a cola instantânea, né? Da muda que eu tirei daqui para fazer para a minha amiga, né? Mas acabei levando já para ela. E ficou esse daqui. Só o que sobrou, né? E era um pedaço já bem grande. Era um pedaço mais maior do que esse aqui, ó. E acabou sobrando só esse aqui. Para quem não sabe, né? Perdi bastante cactos esses períodos agora que estava chuvoso. Cactos que não estavam adaptados aqui no meu jardim, né? Cactos que tinham chegado no jardim. Estavam muito pequenos, então não se adaptaram à chuva e não aguentaram. Então, muitos aqui que já têm os jardins mais antigos, maiores, estão indo super bem. Estão se dando bem. Então, continuam a chuva e só ir com a potreção do sombrete, tá bom, gente? Porque o sombrete ajuda bastante. Tanto para não queimar, tanto para chuvas fortes não estacavam nas plantas, tá? E o substrato para ele, gente, tem vídeos que eu estou ensinando. Eu vou ver se eu consigo estar colocando para vocês aqui na descrição do vídeo ou então no vídeo, tá bom? Quando estiver finalizando. Ah, e agora eu já mostrei para vocês como está meu guduchinho, né? Vou mostrar aqui algumas coisas. Essa bacia aqui de cedo, né? Eu replantei ela, que ela estava numa bandeja muito pequena e como o sol estava, assim, quando estava saindo muito quente, ela estava, assim, meio sem sentido. Eu vi que não estava se desenvolvendo bem. Acabei refazendo essa bacia aqui. Minha cesta, como vocês sabem, né? As flores aqui ainda não abriu. Aqui é um aionio, né? Eu não sei se esse aionio é avorti, eu não sei bem. Eu sei, eu sei bem definir o kiwi, né? Mas eu mudei ele de vasilha, né? E queria mostrar para vocês como ele está lindo, ó. Está bastante grande, ó. Ali é outra bacia, né? De cedos, né? Tem o cedo aurora, que eu acredito que esse... Eles ficam meio vermelhinho, meio rosadinho, né? Vai depender do sol que eles estão pegando, né? Então, aqui, gente, é a minha verruguenta. Teve uma pessoa que me segue lá no Instagram, né? Que estava perguntando para mim por ela. Gente, está aqui. Está indo bem. Não ficou lá essas coisas, né? Mas estiolou do mesmo jeito. As verruguinhas estão aqui. Eu trouxe ela para o sol, com a proteção do sombrete, para poder ver se ela volta a ter as verruguinhas. E essa daqui é a pontinha que quebrou já, né? Essa é a ponteira e essa daqui já é outro broto que brotou. Só que aconteceu o quê? A Wesleyana derrubou, né? Lá a vasilha e quebrou. Então, já é outra ponta de outro broto lá da mãe, da matriz, né? Então, aqui são meus cedos, né? Eu vou dar uma passadinha ali para vocês e mostrar, conversar outras coisinhas a mais aqui para vocês, tá bom? Vou dar uma passadinha aqui, gente, para mostrar para vocês. Minha bacia de equeverias está indo muito bem, gente. Olha as luzinhas. Está indo muito bem aqui, né? Essa daqui está, olha só, está bem grande. Então, está se desenvolvendo. Coloquei a minha Black Pris aqui na xícara. E estão indo bem. Apesar de pegar chuva e sol e ter a proteção do sombrite, estão se adaptando, estão se dando bem, gente. Então, o importante é isso, né? A gente está tomando os cuidados com as plantinhas da gente para poder ver se vão indo com tanta chuva e sol quente ao mesmo tempo, né? Vou dar uma passadinha aqui. Gente, eu estou amando essa bacia aqui, gente. Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que essa bacia aqui eu fiz no comecinho do canal, né? Que era só mudinhas. Essas todas aqui são tudo mudinhas que eu fiz no Bessara através de folhas. Eu estou amando essa bacia aqui. Dá uma visãozinha de longe, vocês vejam. Por que eu estou apaixonada aqui nessa bacia, gente? Gente, as minhas plantinhas, olha só. Estão com pulgão. Aqui, acho que é por questão da chuva. Não dá dano para focar. Aí, ó. Focou, está vendo? Está com pulgão. Está chovendo muito, né? Acho que é por conta disso. Então, com esse negócio de chuva, muita chuva, ao mesmo tempo o sol. Então, tem algumas plantas que estão ficando com coxonelha, pulgão. E a gente vai tomando aqueles cuidadosinhos básicos. Olha só. Eu não tinha visto que tinha abrido. Olha só. Aqui, ó. Querendo se exibir para vocês. Dá o ar da graça, né? Para vocês aqui. Não sei se está dando para ver direitinho, né? A minha estapele aqui, né? Ou então, muitos chamam de cacto estrela. E ela está cheia de botões, gente. Olha só. Que coisa linda, olha. Olha. A gente fica muito parecendo bobo, né? Quando aparecem essas novidades. Eu não tinha visto o botão. Eu não tinha abrido. Agora abriu, gente. Aí, eu fico muito feliz, né? Quando a gente... O prazer da gente é cuidar e ver, assim, o resultado, né? Olha só essas daqui. Que coisa mais fofa. Essas equeveras, essas rosetas. É umas rosetas perfeitas, perfeitas. Olha. Muito lindo. Nossa. Da minha cesta que eu fiz junto com vocês. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. Não reparem o barulho, gente. É moto, passando, é carro. O carinho de todos vocês, gente. Por vocês estarem aqui comentando, compartilhando tudo aqui junto comigo, né? Sobre o meu jardim. Pra mim é um prazer muito grande ter o carinho de todos vocês aqui. E quando não dá pra me responder vocês, eu vou estar respondendo sim. Igual eu falei, a internet não anda muito boa, né? Mas, assim que der, eu vou estar respondendo todos vocês. Mas, eu estou vendo o comentário de todos vocês, né? Como vocês sabem, igual eu falei. O canal está crescendo. Graças a Deus. E que ele cresça cada dia mais. Tanto pra mim, como pros meus outros colegas. Que mostram sim, né? As coisas, não só plantas, mas outros tipos de coisas. Gente, essa verruguenta aqui, eu coloquei ela mais ao sol pra ver se ela der essas verruguinhas. Porque minhas verruguinhas não estão querendo ser verruguinhas, gente. Olha só. E eu vou mostrar outras coisinhas a mais ali. Mostrar aqui como estão minhas plantinhas, né? Aqui, estão indo. E, é... Estão indo bem, gente. Aqui é onde eu tenho a visão de manhã. Quando eu abro a minha janela, né? Do quarto, aí eu abro aqui e vejo aqui. Pra mim, não tem coisa melhor ficar aqui apreciando, olhando, né? Da janela aqui, gente. É muito bom poder ver a gente cuidar. Olha só, pessoal. Quero mostrar pra vocês uma coisa aqui. Bem aqui no meu jardim. Que está florindo aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Esses são meus catos. Eles se deram super bem aqui nesse cantinho. Se futuramente eles se adaptarem aqui, eu vou deixar eles aqui, tá bom? Aí, depois eu falo pra vocês. Vou mostrar aqui o que é. Olha só, esse cato enxertado aqui, né? Ele... Abriu, não sei se tá dando pra fazer. Só que ele não abre todo, não. Ele dá uma abridinha. E ao mesmo tempo ele abre e fecha. Então, ele não abre todo, não. Eu pensava que era rosinha. Mas não é rosinha, não. É essa corzinha aqui, ó. Vendo? É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Ah, eu quero mostrar uma coisa aqui também. Tem uma seguidora que pediu pra me mostrar. Ah, gente. É tantas novidadeszinhas que eu quero mostrar pra vocês. Olha como que tá crescendo, desenvolvendo. Acho que não tem nem um mês. Não tem nem um mês que eu tô com ela aqui. Deixa eu mostrar, gente. Isso aqui é... Olha só. É semente de cactos que estão nascendo aqui, gente. Eu tava na rua, mas a minha comadinha andando. E achei a fruta de um cacto. Depois eu vou mostrar. Aí a fruta caída no chão. A gente pegou e trouxe. Eu plantei. Fiz tipo um estufinho. Olha só. Acho que foi a chuva. Alguma coisa que bateu aqui. Caiu aqui a semente. Depois eu coloco aqui dentro. Aí fiz tipo uma estufinha. Olha, acredita. Já nasceu, gente. Aí já nasceu. E ele dá uma flor linda, cor de rosa. E ele não é igual os outros que fecham durante o dia. Não. Ele durante o dia, ele dá uma flor linda, imensa, cor de rosa. É... Uma hora que eu vou pra banda de lá. Quem sabe eu consiga tirar uma foto da flor dele. E tá indo aqui. Depois eu mostro mais o desenvolvimento dele pra vocês. Achei muito lindo. Eu tenho um dele, mas ele dá flor branca. E nunca floriu aqui no jardim, né? Gente, eu vou dar uma mostradinha aqui. Tem uma escrita que ela pediu pra me mostrar a lágrima de bebê bem mais próximo. Porque ela disse que o celular dela é essa daqui, ó. Ela disse que o celular dela é a tela pequenininha. Ela queria ver como é que é, gente. Então, é esse aqui, ó. Tá? Essa aqui é a lágrima de bebê, gente. Mostrando aqui. Da... Gente, essa bacia aqui, ó. Essa bacia, ela tava meio abandonadinha aqui. Puxar o zoom, né? Ela tava meio abandonadinha aqui. Ela tava, assim, com alguns ferrujos, algumas coisas. Eu coloquei ela aqui. E ela tá começando a se desenvolver e ficar bonita. Se adaptar aqui, né? Então, igual eu falo. É questão de adaptação, gente. Dá uma passadinha aqui rapidinho. Aqui foi uma outra bacia que eu fiz. Meu colar de... Meu colar, meu... Colar não. Meu coração emaranhado. Ele estava, é... Tá aqui nessa vasinha mais pequena. Tá saindo super bem. Já esse daqui que tá na vasinha maior. Não está indo. Isso aqui, gente. É o meu colar de pérolas. Não estava muito bonitinho lá, espendurado. Eu arranquei e repantei aqui, ó. Esses outros estão indo bem. Olha essa florzinha. Que delicadeza, gente. Isso daqui é da minha filha, né? Olha só. Esse aqui é outro coração emaranhado. Dá uma visãozinha aqui pra vocês. Ó. O outro, ele tava bem aqui quebradinho, ó. Poidinho. O outro colar de pérola. E eu peguei e arranquei e repantei lá, ó. Isso daqui tá indo super bem. Olha só. Dá uma visãozinha aqui pra vocês. Mostrar como é que estão as coisas aqui, né? Gente, o vídeo sempre ficando grande, né? Mas eu vou tentar fazer aqui passar rápido. A minha plantinha está indo aqui queimadinha do sol. Gente, vocês acreditam que isso aqui é caracol, coeno. Aí eu acho que deve sentir o cheiro, né? Da planta e vem, roi. A planta aqui. Mas só que ele não quer roer, só estragar. Eles querem comer também a folha, né? Gente, aqui tem aparecido tanto inseto, com tanta chuva, que eu nunca vi desse jeito. É caracol, é lesma. Nossa, as plantas sofrem, né? Com esse período, assim, chuvoso por conta dos... Dos insetos que aparecem nas plantas. As plantas ficam lindas, mas em compensação, parece muito inseto. Vou mostrar ali, rapidinho, uma coisa ali, porque o vídeo já está grande demais. E eu vou mostrar ali uma coisa rapidinho. Gente, tem um inscrito a minha que está pedindo para me mostrar o meu chifre de viado. Minha samambaia e chifre de viado. Gente, olha só. Ela está indo super bem. Fica a minha sombra. Gosta de um substrato para samambaias, tá? E está indo super bem aqui, ó. Tem essa, né? Como vocês sabem, que é uma das minhas primeiras. E ela fica sempre a minha sombra, gente. É uma samambaia. Essa daqui, pessoal, é a que eu replantei junto com vocês, né? Que está na plaquinha, né? De madeira. Isso aqui é madeira. E replantei, já soltou as orelhinhas, como vocês estão vendo aqui, ó. Isso está se dando muito bem aqui no meu jardim. Do jeito que eu fiz. Aqui a rega é normal. Colocar adubo, essas coisas assim. Algum fertilizante, alguma por cima, né? Então, está indo muito bem. Só que o sol aqui, quando sai, está castigando, né? Aqui as minhas orquídeas. Coloquei um musgozinho por cima, para dar mais umidade. Já caiu algumas flores, mas continuo ainda com o botãozinho. Olha só a minha begônia, como está sapecada. Porque mesmo que seja debaixo do pé de manga, o sol à tarde bate bem direto nela. Aí está fazendo isso. Minhas ravencas estão indo bem. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe seu like, curte, compartilhe, se inscreva, tá? E aperta no sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. E Deus abençoe todos vocês. Um beijo grande no coração de todos vocês. E uma ótima semana, abençoada por Deus. Tchau. A parte de Cristo. Tchau. Tchau.